Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas dicas pra vocês fazerem stories lindos no Instagram. Eu não uso muito stories do Instagram na minha conta pessoal, mas eu tenho um Instagram de estudos que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E lá eu faço muitos stories, e conforme eu fui vendo muitos stories bonitinhos de gente que fazia uma coisa super colorida, super bonitinha, eu aprendi algumas coisas e hoje eu vou passar pra vocês as minhas dicas pra fazer um stories lindo, que fique, sabe, estiloso. E se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, se ainda não é inscrito. E me seguir nas minhas redes sociais, que é muito importante. E já deixa o seu like pra mostrar que você gostou do tema e que quer ver mais vídeos assim aqui no canal. Então se você quiser aprender, continue assistindo o vídeo. Então gente, entrando aqui no meu stories, eu tirei uma foto preta mesmo só pra mostrar pra vocês. E a primeira coisa que eu vou ensinar vocês é como você escolher várias cores além dessas que ficam aqui embaixo. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma cor aqui e ficar pressionado na tela até aparecer essa paleta de cores, que é onde você vai escolher a cor que você quer usar. Eu vou escolher esse rosinha aqui mesmo. E depois disso, nós vamos pintar a tela inteira. Pra você pintar a tela é muito simples. É só você ficar pressionado na tela que ele vai automaticamente pintar a tela inteira pra você. Isso é muito bom porque quando você quiser, por exemplo, só escrever alguma coisa, alguma mensagem, e você não quer tirar uma foto pra você fazer isso, você pode simplesmente pintar a tela inteira e depois colocar a sua mensagem na tela. Agora, eu vou dar uma dica muito importante pra vocês, que é pra deixar o seu texto mais bonito, o texto escrito. E essa dica é você deixar a sua caneta aqui, ó, no mínimo, porque a sua letra fica muito mais bonita. Eu vou escrever alguma coisa aqui pra vocês, só pra vocês verem como que fica. Ó, vocês podem ver que ela fica muito mais fofinha, muito mais bonitinha de se escrever. E outra dica é você também fazer isso só com esses pincéis mais estilosinhos, sabe? Então, por exemplo, esse daqui, que é aquele que tem um glitterzinho no fundo, um brilhozinho, mesma coisa, ó, como que ele fica mais bonito. Esses pincéis assim, fica super lindo de você escrever e já dá mais um charme. Além disso, agora também tem esse aqui com o coração estrelinha, que é como se fosse um giz de cera. E o segredo é esse, você ia usando diferentes pincéis pra dar um estilo diferente no seu Stories. Agora, pra quem quer apenas ressaltar uma parte da sua imagem, eu vou mostrar pra vocês como que faz, e é muito simples. Eu tô aqui na parte de caneta de novo, agora eu vou pegar a caneta marca-texto, né, que parece uma marca-texto. E daí você vem aqui, seleciona a cor que você quer, e faz a mesma coisa e pinta. E depois disso, é só você vem com a borracha e apagar a parte que você quer que apareça no seu Stories. Você escreve assim, fica muito mais legal. Agora, vocês podem ver que eu escrevi aqui, só que ficou muito apagado por causa da cor. Então, outra dica é você colocar sombras no seu texto. Então, é muito fácil, você só coloca na tela e escreve o mesmo texto que você escreveu anteriormente. Eu sempre coloco no tamanho máximo, que é pra eu nunca confundir o tamanho dos textos, né. E você vem e coloca aqui, onde você quer, e depois com o outro, você vem em cima. E você encaixa, tentando deixar sobrar umas partes do lado e embaixo, pra poder fazer aquela sombrinha. Além disso, com a nova atualização do Instagram, agora tem outros tipos de letra que vocês podem escrever. O ideal é você fazer, escrever com vários estilos de letra, pra ficar muito mais legal e mais dinâmico. Usando essa mesma letra, eu vou mostrar pra vocês como que faz o degradê aqui no Stories. Pra selecionar o seu texto, com o dedo você vai segurar essa parte aqui do começo desse azulzinho. E com o outro, você vai escolher uma cor. E você vai mexer ao mesmo tempo o dedo que tá no azul para a direita. E a outra, você vai, no seletor de cores, vai mexendo o seu dedo. Então, vai ficando assim. Assim, você vai bem devagar, você vai percebendo o quanto que vai mudando as cores. Então, agora pra finalizar, eu vou montar um Stories aqui rapidinho, com esse mesmo, com essa mesma imagem, pra vocês, só pra mostrar como que eu faria pra divulgar esse meu vídeo. Então, gente, aqui eu mostrei pra vocês mais ou menos como que eu faria. Eu fiz aqui bem rapidinho, então vocês podem ver que tem algumas coisinhas falhadas aqui em cima. Mas foi só pra mostrar mesmo pra vocês como deixar o seu Stories um pouquinho mais estiloso, o que você pode usar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, pra mostrar que você quer mais vídeos assim aqui no canal. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou responder todo mundo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai, desce aqui embaixo, se inscreve, pra você não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificação, que assim você vai ser avisado toda vez que eu lançar vídeo novo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho